Boa tarde, meu nome é Vanderson, estamos falando hoje sobre o tema das micotoxinas que abrange hoje a sunicultura no geral e comentamos sobre aftoxinas, diária lenona e fumonizinas. Principalmente as fumonizinas que nos últimos dois anos tem agravado vários problemas relativos à sunicultura e que por algum tempo foram até mascarados com outras doenças, com outros problemas na sunicultura de manejo, foram confundidos. Então nós estamos trazendo uma visão mais ampla sobre micotoxinas para que o produtor e o sunicultor consiga identificar esses problemas na grande.